A Lua Nascer dos braços Ai, a noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra a Deus Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, que amar é ser morrendo Pela vida fora E refletir na lágrima O momento breve D'uma estrela pura Cuja luz morreu Ai, mulher e estrela refugir Parte mais antes de partir Rasga meu coração Brava as garras no meu peito em dor E esvai em sangue todo o amor O da desilusão Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, que amar é ser morrendo Pela vida fora E refletir na lágrima O momento breve D'uma estrela pura cuja luz Morreu Numa noite escura Triste como eu Triste como eu D'uma estrela pura cuja luz E aí